Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, começando o vídeo agora com a mesma roupa do último vídeo, porque eu não vou tomar banho agora, vou tomar banho depois. Tô aqui na casa da minha irmã e a gente vai fazer uma janta hoje especial. A minha irmã vai estar vindo pra cá, surpresa, minha mãe não sabe. A gente vai fazer uma janta, convidou minha mãe, minha avó e elas vão vir pra cá e eu vou buscar ela depois. E tá um cheiro forte. A gente picou isso aqui, ó. Meu Deus, é muito forte. E aí a gente vai fazer lasanha de brinjela, estrogonofe e arroz. A salada do couve a gente já picou, mostrei mais detalhes no último vídeo e a gente vai preparar tudo agora, porque, né, as mulheres gostam de assistir novela, então a gente quer... A gente quer adiantar. Hã? A gente quer adiantar, gente. A luz tá meio amarelada, porque a luz daqui, ó, deixa um pouco mais escuro. Mas não impede nada, tá bom? Então seja bem-vindo a mais um vídeo e bora cozinhar com a gente. Primeiro a gente vai refogar a carne moída da lasanha de brinjela. pôr aqui o prato e o alho tá aqui. Vou pegar um pouquinho. Aí vou pôr aqui. E a colher? Deixa eu pegar a colher. É aqui? Tá passei, gente. Aqui é o prato de pau e bora. Essa carne... Esse alho aqui é pra... É pra carinha de pau. É pra carinha de pau. Rui, só que o celular morre. É pra carinha de pau. É pra carinha de pau. Tá, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom. Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não deu tempo de fazer E eu comprei esses copinhos assim Porque não dá A gente tá extremamente cansada E a gente quer o mais prático possível A gente vai pôr o beijinho no copo e a gente vai pôr o beijinho no copo e a gente vai pôr o beijinho no copinho Colocar o coco por cima E eu comprei também colherzinha Aí, onde odat a gente vai pôr o beijinho no copo e a gente vai láAmerica E ele tem que ir na geladeira Fazendo meu aniversário Essa menina faz aniversário todo dia É o de presente Dá presente pra mim Ela quer aniversário só pra ganhar presente Mas não é de presente Mas não é de presente Mas não é de presente Gente, esse foi o brigadeiro que deu errado Que mais deu certo Porque a receita Ficou tudo certinho Só que a geladeira da Janete desligou do nada Sozinho E ele não gelou o suficiente Então ele demorou uma hora no fogo aqui pra coisar Mas ele ficou com textura de cobertura Não, de recheio de bolo E ficou maravilhoso Deu a quantidade exata Dos potinhos que eu comprei Ainda sobrou uma rapinha pra gente Nossa, tá maravilhoso É com leite condensado caseiro que ela faz Hum Muito bom Muito bom mesmo Hum De vai Agora a gente tá fazendo arroz Da Janda Ó O rolozinho aqui Tá quase bom Aqui tem quiabo E aqui tem um refogado Que eu já mostrei pra vocês que eu comi De berinjela com batata Tem salada que a gente vai fazer É tudo bem simples, né gente? Mas é uma bela de uma jantinha que a gente vai fazer Nossa, olha o que é o chocolate aqui Desse perdiçar não pode, né gente? Nossa, tá comprando uma banca pra nós De máscara certinho dá pra ir Né, vó? O Juno tá zoando a senhora Falando que a senhora bebe vinho Mas tá tudo aqui sentado Ó, a neguinha tá aqui O André tá sentado Oi, André Oi, gente É o quê? Dizem que onde ela tava custando com a mãe No meu corpo Mas hoje o instante é muito bom Justo hoje tem pouca comida? Ah, misericórdia Tô zoando, vó Tô brincando A Janete e a Mariana tá aqui O Juno tá aqui A gente tá pensando de fazer aqui, ó Porque tá muito calor, gente Olha aquela lua linda ali, ó Tá um céu Oi, vó Faço todos que você quiser O quê? Ela vai buscar ela de carro Ou ela vai vir andando? Então bora arrumar Bom, ela já tá vindo Então a gente vai montar o bolo Vou pôr as velas Gente, o bolo é a coisinha mais linda Gente, sério A Ana Que eu peço Que eu faço todos os bolos da família com ela Ela arrasa demais Olha que coisa mais linda E ainda vou pôr o topper Olha Gente, é muito lindo Ela arrasa demais Gente, olha isso Gente, olha isso O bolo é muito lindo Ai, o Sérgio tá torto A Janete falou A Janete falou uma grande verdade Gente, é muito lindo Sério A Ana arrasa demais Ela atende aqui em Hortolândia A gente devia ter comprado bexigão Pra nós brincar A gente adora bexigão Olha o bolo Que lindo, vó A mulher que eu peço Pra fazer a Ana Ó, André Lindo, né Eu não A moça que faz os bolos Ó, a gente colocou A mesinha aqui Ela vai vir a pé Colocou o bolo aqui Os docinhos E aqui a gente vai colocar as comidas Né, Janete O arroz As coisas Vou tentar pregar o parabéns ali Ela tá chegando, gente Gente, nós colocou parabéns ali Não enxergando Meu coelho tá ali, assim, no jogo, ó Meu Deus Tá muito escuro Nossa, gente Ela tá vindo da onde que eu tô Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Pra Denise nada Tudo Llegtando Muita felicidade Quecm people É tranquilo É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora é foi uma vez só acho que a vela é muito barato e misericórdia deixa eu adinho meu deus vamos ver eu acho que vai indo acender mais não manjinho arrasou a garota que a sua gente aqui já está linda o jaira o que você está linda o jaira a garota que o jaira o jaira o jaira a garota que é Gente, opa Todo fim de festa termina na onde? Na comida? Não Nos doces? Imagina Termina aqui, ó Na faxina O Danilo está lavando a louça Limpando o fogão Já lavamos bastante louça É isso, né, gente? Faxinar, deixar tudo pronto A Janete saiu Vou levar minha tia E a gente está dando um trato aqui Para não ficar Aquela zona E a gente está dando um trato aqui E a gente está dando um trato aqui E a gente está dando um trato aqui Tchau.